A encapsuladora automática CACM400 da CETRO é uma máquina extremamente produtiva, capaz de preencher até 24 mil cápsulas por hora, sem necessitar de manutenções constantes. Através do seu sistema de aumento da eficiência dos processos, o equipamento possui três estágios, nivelação do elemento dosado por pressão, tornando o preenchimento padronizado para os inúmeros tamanhos de cápsulas. A CACM400 possui operação simples e segura com painel de controle IHM, estrutura em aço inoxidável 304, alta precisão na dosagem, ajustes intuitivos e componentes pneumáticos. Após a dosagem, as partes inferiores das cápsulas ficam com o produto dosado e partem para o próximo processo. Nele, as cápsulas que não receberam o produto dosado são rejeitadas e as que receberam são fechadas com a parte superior da cápsula, finalizando o processo. Ao fim, as cápsulas que já receberam todas as partes do processo são rejeitadas. Além disso, o modelo completamente automático, compacto e com design avançado, atende cápsulas nos tamanhos entre 0 e 4 do ramo farmacêutico, hospitalar e inúmeros nichos da saúde que trabalham com cápsulas. A CACM400, que é uma das partes do processo são rejeitadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontre a encapsuladora automática CACM400 nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Conte com uma equipe comercial altamente preparada para te atender e recomendar as melhores soluções para a sua empresa. Se preferir, compre pela loja virtual da Cetro e receba o produto em qualquer cidade do Brasil. Cetro. Soluções em embalagens.